Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, drogas em casa de MCG e mandado da polícia vem à tona, polícia acha drogas ao cumprir mandado em produtora de MCG e ARW, produtora de MCG, está sendo investigada por um suposto envolvimento em um esquema de fraude e venda de drogas, após um mandado de busca e apreensão, que aconteceu na última quarta-feira, 7, a polícia teria encontrado quilos de cocaína no local, segundo o R7, além do cantor, as autoridades da capital paulista indiciaram MCG, o empresário Rogério Alves e outras 17 pessoas por suspeita de participação no caso, de acordo com a terceira delegacia de Polinter, polícia de investigações interestaduais, a investigação durou cerca de 3 meses e apontou ainda que o grupo praticava golpes após anunciar falsos leilões de veículos, mais de 70 pessoas teriam sido vítimas da ação criminosa, que consistia em vender carros cadestrados em leilões online, As pessoas, então, depositavam o valor em questão, mas não adquiriam o automóvel, a organização montava os sites e, quando alguém denunciava, eles eram tirados do ar e outro similar era colocado no lugar, Quando chegaram à produtora para cumprir o mandado de busca e apreensão, as autoridades teriam encontrado, além de entorpecentes, um veículo Mercedes no valor de 800 mil reais. Vale destacar que até o momento não houve prisão de ninguém ligado à família de MCG. O delegado Oswaldo Nico, entrevistado pelo Brasil Urgente, da Band, afirmou que nenhum parente se apresentou até o momento, uma vez que eles estão nos Estados Unidos. Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.